Sim, estamos de volta com mais um combate do Aspera MTK. Vamos na ação, anúncio oficial dos lutadores. Giovanni Cacciao. Vê se eu conheço, hein? Essa é a cascadora. Lincoln, Zé Gotinha, Henrique. Conhecido internacionalmente como Zé Gotinha. Chotes branco, Zé Gotinha e Chotes vermelho, Cacciao. Início do combate. Toca a luva. Aí o Zé Gotinha já vem para o centro do ringue. E aí é queijo, não é ringue. Tentando um chutezinho para frente. Tenta mais uma vez. Cacciao está ligado. Andando para trás, Max está ligado. Início de 10, né? Opa. Fitor, chute rodado do Lincoln. Acho que pegou, sentiu o chute, hein? Olha o Zé Gotinha. Um, dois, três. Fitor de entrada de queda e abandonou. Olha ali o Mata Cobra perigoso do Cacciao. Um, dois, zero. Olha o Tauro. Olha o Senchai Kick ali. Opa. Zé Gotinha sentiu o ali, hein? Sentiu, sentiu o bagulho psicológico. Opa, já vai. Outra luta agarrada. Surpreendente o chute do Cacciao. Surpreendendo o Zé Gotinha. O Zé Gotinha já está no pé. Está bem. O Mata Cobra. Soco de caminhoneiro. Um bom, bom chute do Cacciao. Zé Gotinha sentiu a perna, hein? Dá para ver que ele sentiu a perna. Olha o chute que para no bloqueio do Cacciao. Zé Gotinha indo para frente. O Cacciao está um pouco acuado ali. Acho que aquele chute é outro do Clintinho. O Cacciao está ficando mais confortável. Ele deu um soco rodado ali, um cotovellado. Mas, já leva o combate para o chão. Guardando também. Criança. Vai dar as costas. Ah, vai. Ele finaliza o homem bate, moço. E deu as costas. Zé Gotinha já encaixa o gancho. Opa, abriu o pescocinho. Vai finalizar. Fim de combate. Mais uma para a conta do famoso Zé Gotinha. É isso aí. Final de combate para a finalização. Mata Leão. Ele. Lincoln. Zé Gotinha. Henrique. Henrique nas horas vagas. Ele é cosplay do slot do filme Goonies. É isso aí, galera. Vai ficar por dentro de tudo que gosta do canal RTF. Não deixe de se inscrever. Clicar em gostei. E ativar o sininho de notificação. Também, segue lá nas minhas redes sociais. Arroa Trindade Oficial no Instagram. Podia só ficar por aqui. Até a próxima.